Palma na mão, hein? Palma na mão, hein? Mas a unidade em perdão Eu não posso perdoar A quem magoou Meu coração E se você quer voltar Você quer voltar Mas a unidade em perdão Eu não posso perdoar A quem magoou Meu coração Se você me ouvisse Não aconteceria Entre nós é sem graça a separação Mas você insistiu em fazer tudo errado Então isso acabou a nossa reunião Se você quer voltar Mas a unidade em perdão Eu não posso perdoar A quem magoou Meu coração A quem magoou Meu coração A quem magoou Meu coração A quem magoou Eu não posso perdoar Eu não posso perdoar Eu não posso perdoar Eu não posso perdoar